Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Então encontre o número de átomos presentes em 5 mols de H2O. Aqui você tem que ficar esperto porque H2O não é um átomo. H2O é a molécula que a gente tem de água. E foi passado para a gente a informação de que a gente tem 5 mols da molécula de água. A gente não sabe quantos átomos a gente tem em 5 mols de molécula de água e é isso que a gente quer descobrir. Para começar a questão, eu vou fazer aqui uma relação rápida que é o seguinte. H2O é uma molécula. A molécula é um conjunto de átomos. Dentro da molécula de água eu tenho quantos átomos? Eu tenho 2 átomos de hidrogênios e tenho 1 átomo de oxigênio. Então dentro de uma molécula, vamos escrever isso aqui, em uma molécula de água, de H2O, nós temos 3 átomos. Temos 3 átomos no total. É um de oxigênio e dois de hidrogênios. Então, quando eu falar em número de mols de molécula, se você descobre quantas moléculas você tem, é só você multiplicar o número de moléculas por 3 que você descobre o número de átomos. Por quê? Em uma molécula você tem 3 átomos. Vamos supor que eu tenha 1.000 moléculas. Quantos átomos eu vou ter? 3.000 átomos. Eu tenho que ter o triplo. Tudo bem? Agora, eu não tenho 1.000 moléculas. Eu tenho quantas? Bom, vamos ver o que a questão me passou. Ela quer saber o número de átomos e diz que tem 5 mols. Se a gente estivesse trabalhando com 1 mol, não estamos, tá? Mas se eu estivesse trabalhando com 1 mol de moléculas de H2O, 1 mol de H2O, quantas moléculas eu tenho? Eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse número aqui de moléculas de água que eu coloquei, ele é para qualquer substância, tá? Em 1 mol você sempre tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que a questão não me deu 1 mol. Ela me deu 5 mols de água. Em 5 mols de H2O, qual vai ser o número de moléculas que eu vou ter? Não sei, eu vou dizer que é X. Então, eu tenho X moléculas e vou ter que descobrir quantas moléculas eu tenho. O X vai multiplicar por 1, enquanto o 5 vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. E aí você vai ter X vezes 1, que é igual a 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai ser igual a X. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, vai ser 30 vezes 10 elevado a 23. Esse 30 vezes 10 elevado a 23, ele é o número de moléculas que a gente tem de água. Lembra que o número de moléculas, ele é 3 vezes menor do que o número de átomos? No caso da água. Então, a gente vai multiplicar por 3 esse valor. 30 vezes 10 é 23 vezes 3 vai dar 90 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número de átomos que a gente tem naqueles 5 mols de moléculas de água. Só que esse número aqui, você também pode transformar ele em notação científica. Jogando a vírgula em uma casa para a esquerda, você vai pegar esse expoente e aumentar ele em uma unidade. E aí, você vai ter o seguinte valor. Y é igual a 9 vezes 10 elevado a 24 átomos. Então, essa daqui é uma forma mais elegante de deixar essa resposta, porque ela fica em notação científica. E é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução dessa questão. Essa resposta aqui não estava errada, só não está em notação científica. As duas estão corretas. Resolvemos aqui mais um exercício de química e descobrimos que nós temos 9 vezes 10 elevado a 24 átomos naqueles 5 mols de moléculas de água. Beleza? É isso. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like aí, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!